Música Pra ter um exemplo Um cavaladão Uma casa sem você Um cachorro, um cachorro Uma viola de nada Um bom cavaladão Um bom cantador 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 Uma triste coisa Nossa mentalidade Licação com seu parente Um h появ da cidade Para proteger a gente E vamos embora, e vamos lá fora, e vamos lá fora, e vamos lá fora. E vamos lá fora, e vamos lá fora, e vamos lá fora, e vamos lá fora.